Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante a gente começar o nosso dia orando e terminar o nosso dia agradecendo a Deus. Antes da gente começar a oração, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. E ative o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar aqui em oração, você será notificado pelo YouTube. E não se esqueça, é importante você deixar aqui o seu joinha, para que mais e mais pessoas recebam o poder da palavra de Deus. E se você puder, compartilhe essa oração com seus familiares, para que eles também sejam abençoados nesse dia de hoje. Amém? O poder da palavra desta manhã se encontra em 1 Timóteo 6, 7 Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nós cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mares. E nessas cobiças, alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos, com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Que poder de palavra tremendo que o Senhor nos trouxe, nesta manhã. O que o Senhor vem nos falar através desta palavra? Nada nós trouxemos para este mundo, e nada nós podemos levar dele. A não ser guardar as palavras de Deus, para que nós possamos ter a nossa salvação. Deus fala através desta palavra, que o dinheiro é o mal de todas as coisas. O dinheiro é aquele que faz o homem se desviar do caminho do Senhor, para praticar o mal. O dinheiro é aquele que faz o homem perder a sua fé, ignorar os preceitos, ignorar a doutrina, ignorar aquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Porque o dinheiro tem feito com que o homem venha a ficar cego. E isso está cada vez, cada dia, mais e mais presente. As pessoas estão se entregando completamente aos prazeres da carne por conta do dinheiro. E esquecendo que nada do que você fizer, nada do que você conquistar, você vai levar. Nada nós trouxemos e nada nós levaremos. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar muitas e muitas riquezas e perder a sua alma? De nada, de nada adianta. A gente vê, e está cada dia mais comum, a gente vê pessoas depressivas. Porque elas se dão um tanto, elas se empenham um tanto para ganhar dinheiro, para alcançar uma meta. E se esquecem do principal, que é de alimentar a sua alma. Então não se esqueça, se você tem se dedicado e se empenhado a ter riquezas, e se esquecido de alimentar o principal, que é a sua alma. De nada você terá proveito. Porque a gente tem visto muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas depressivas. Outro dia eu vi aquele ator que fez aquela novela da Terra Prometida. Ele tem tudo, mas ele estava com depressão. Ele se atirou do prédio, não sei se alguém viu isso. Então está cada vez mais comum as pessoas suprirem, achar que estão suprindo as suas necessidades. Com fama, com dinheiro, estão se esquecendo do principal. Que é alimentar a alma, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Agradar a todos, viver uma vida de conto de fadas. Porque na verdade, quando você tenta agradar as pessoas, você não vive uma vida verdadeira. Você vive uma vida de fantasia, uma vida aprisionada a coisas passageiras. Mas quando você agrada a Deus, Deus, Ele é a tua paz verdadeira. Deus é o amor verdadeiro. Deus é o caminho verdadeiro. E só nele nós encontramos todas as coisas. Não há outro caminho a não ser a presença do nosso Senhor. Não existe outro caminho. E nós precisamos de entender que a nossa sede só é aliviada quando nós cumprimos o nosso chamado, quando nós aceitamos os princípios de Deus, aquilo que Ele predestinou e preparou para a vida de cada um de nós. Porque eu não sei qual é a fase, qual é o momento que você tem passado. Eu não sei ao que você tem se dedicado no seu dia a dia. Mas se você não tem dedicado um tempo para falar com Deus, para viver aquilo que realmente importa, porque Deus fala para nós através desta palavra que o nosso sustento não é o dinheiro, não é o dinheiro, não é riquezas aqui na Terra. Claro que a gente necessita também de dinheiro para a gente poder se manter, para a gente ter um conforto, para a gente viver. Mas antes disso, primeiro, alimente a sua alma para que você não venha se corromper por conta do dinheiro. Porque você sem o dinheiro, você vai continuar sendo você. Mas você sem Deus, você não é nada. Porque o dinheiro desvirtua o homem. O dinheiro faz com que o homem venha cobiçar coisas. Venha se desviar e dar fé. As pessoas começam a idolatrar a si mesmo. Mas Deus fala, mas todo homem que foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão de Deus, é com ele. Então, antes de você conquistar todas essas coisas de dinheiro, Deus fala, primeiro a mim e as demais coisas serão acrescentadas. para que você não venha se entregar por completo aos prazeres carnais e querer normalizar o pecado na sua vida. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Obrigada, Deus, por mais um dia aqui na Tua presença, engrandecendo e exaltando o Teu santo nome. Obrigada, Pai, por suprir todas as nossas necessidades. Obrigada pela luz do dia de hoje. Obrigada pela minha vida, pela minha saúde, pela vida do meu filho e pela minha saúde. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo. Obrigada pela vida do meu marido, pelo emprego que o Senhor preparou para ele. Obrigada, Pai, por ser a direção da minha vida. Obrigada por estar presente dentro da minha casa. Obrigada porque em tudo que eu faço, eu consigo enxergar a Tua presença, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Deus, abençoe o dia de todos nós que aqui estamos. Envie agora, neste exato momento, Pai, os Teus anjos para acampar ao redor de cada um de nós, para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo engano, de toda maldade, de tudo aquilo que não provenha de Ti, Pai. Deus, que o Senhor venha ser o centro de todas as coisas na nossa vida. Que o Senhor possa ser a base, a direção, os princípios para cada um de nós que aqui estamos. que antes que nós venhamos conquistar algo, que primeiramente nós possamos alimentar a cada dia mais e mais a nossa alma. Que nós possamos fazer, Pai, o Teu querer e não o nosso. Deus, Deus, eu Te peço, Espírito Santo, eu sei que nós precisamos, sim, do dinheiro para pagar pelo nosso conforto, pagar as nossas contas, nossas despesas, mas o Senhor fala na palavra, Pai, que primeiro a gente deve buscar o Teu reino para que as demais coisas venham a ser acrescentadas em nossa vida. Então ensina cada um de nós que aqui estamos a colocar em primeiro lugar em nossas vidas a Tua palavra, os Teus mandamentos para que nós não venhamos nos enganar com o dinheiro. Porque o Senhor fala que o dinheiro é a ruína de todo homem. todos os males, Pai, procede por causa do dinheiro. Mas nos ensina, Espírito Santo, a não idolatrar o dinheiro. Porque nós precisamos de entender que nós não trouxemos nada para este mundo e nada nós podemos levar dele. mas também o Senhor fala que quando nós andamos com o Senhor, quando nós vivemos para Ti, quando nós estamos em obediência para consigo, Pai, o Senhor não nos deixará faltar nada. Então supre, Pai, as necessidades de cada um de nós que aqui estamos. arranca toda idolatria, todo engano, todo medo, toda dificuldade. Arranca tudo aquilo que não provenha do Senhor, das nossas vidas. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria para lidar com as nossas finanças, com o nosso emprego, com as pessoas à nossa volta. para que nós possamos ser pacientes e sábios ao falar, ao aconselhar alguém, nos dê entendimento de todas as coisas, Pai. Que o dinheiro não venha a ser a ruína da nossa casa, a ruína das nossas amizades, mas que o Senhor venha a ser o centro de todas as coisas na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. amém. Graças e paz amados. Mais tarde eu estarei aqui com vocês na oração da noite, então não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para que vocês sejam notificados quando eu entrar aqui em oração. Amém. Não saia daqui da oração sem deixar o seu like, sem compartilhar esta oração com seus familiares. que o Espírito Santo do nosso Senhor esteja conosco neste dia de hoje, que ele envie os anjos para nos guardar, nos proteger e nos livrar de tudo aquilo que não provenha dele para nós. Amém. Graças e paz e até mais tarde.